Vou subir no seu andar Pra gente se entender Eu não quero adiar Um momento com você Dá pra mim responder E aí eu faço valer Não faz assim comigo Eu tô louco pra arriscar Um tempo contigo Pra ver onde isso vai dar Se não der, tudo bem Vou pra casa, pego um trem Tchau, meu bem Simplesmente vou parar Vou sair bem só daqui Eu não quero te encontrar Quero me perder de ti Se eu te ver, não vai dar Eu vou ter que conversar com você E nessa conversa A gente vai se entender E como sempre Voltaremos a nos ver Porque eu e você A gente tem tudo a ver A gente tem tudo a ver Simplesmente não vai dar Nem parar de insistir Eu não quero te encontrar Eu não quero te encontrar Quero me perder de ti Se eu te ver, não vai dar Eu vou ter que conversar Eu vou ter que conversar Com você E nessa conversa A gente vai se entender E como sempre Voltaremos a nos ver Porque eu e você A gente tem tudo a ver A gente tem tudo a ver